Vou apresentar pra vocês hoje essa máquina da Worker 36 MCA. Vem comigo! Fala galera, aqui é o Rafael da Com Tudo Casa. Antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal, ative as notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos com produtos exclusivos aqui no canal, ok? Essa aqui é uma bomba pressurizadora da Worker de 36 MCA com pressurostato. Você pode ver essa máquina aqui, exclusiva hoje aqui no canal Com Tudo Casa. Link pra compra na descrição, tá? Tem nosso WhatsApp também, pra você tá podendo entrar em contato e tirar algum tipo de dúvida que você tiver em relação aos pressurizadores. Essa máquina aqui, ela tem 36 MCA de pressão. Ela consegue mandar água pra cima. Então, caso você tenha uma casa onde a pressurização fica aqui abaixo do piso e tenha que pressurizar a água para um cômodo superior, essa máquina consegue pressurizar. Diferentemente dos pressurizadores que são com fluxo-ostato. Rafael, qual é a diferença entre pressurizador e fluxo-ostato? Presso-ostato é quando a máquina tem um motor onde ela pressuriza a rede. Então, ela mantém uma pressão constante na rede hidráulica. Com fluxo-ostato já é diferente. Ela depende que a água passe pelo sensor de fluxo numa bomba, né? Então, geralmente a caixa d'água está na parte superior e uma torneira está na parte abaixo. Então, a água passa pelo pressurizador e ele é acionado, mas é pela queda d'água. Esse aqui não. Esse aqui já manda a pressão na rede, então ela consegue enviar a água pra cima na caixa d'água. Rafael, posso usar essa máquina pra pressurizar do cavalete d'água pra caixa d'água? Não recomendamos. Pra isso, eu vou deixar um link na descrição da máquina específica pra você colocar entre o cavalete d'água que entra na perna da sua casa pra encher a caixa d'água da sua casa. Entendeu? Então, assim, esse pressurizador, se você está querendo utilizar na sua casa e uma demanda maior de pressão nos pontos de água, na sua torneira, na cozinha, naquela torneira monocomando, no seu chuveirão caprichado que você tem, que você tem vários cômodos na sua casa, essa máquina aqui, ela é excelente. Lançamento aqui no canal, tá? Da Worker. Ela já vai chaveada em 220, mas pode ser usada também em 110. Ela tem uma vazão de 42 litros por hora, que você pode estar utilizando na sua casa. Essa aqui vem com vaso de expansão, aonde você coloca, aonde você tem uma pressão já no copo que mantém a pressão na rede hidráulica da sua casa. Você pode instalar ela nessa posição na sua casa. Ela vem com válvula de retenção aqui na parte aonde sai a água. Na frente aqui, aonde entra a água, na verdade, né? Vem com válvula de retenção. Saída aqui em cima também tem válvula de retenção. Caso você esteja procurando para sistema de água quente e fria na sua casa, por exemplo, se tem uma rede de água quente e uma rede de água fria, eu vou deixar o link também aqui na descrição, aonde você compra essa máquina preparada pela Hot Pump. Somos nós mesmos, tá? Nós preparamos a bomba para que funcione em água quente e fria. Mas, Rafael, qual é a diferença da água quente e fria? A água quente é mais leve que a fria. Então, isso causa no sistema uma diferença de pressão. Então, se você botar uma máquina dessa aqui, alimentando um boiler e alimentando uma rede fria, na hora de misturar a água, não fica perfeito. Se botar duas bombas dessas aqui iguais, caso você não seja técnico, e você não saiba fazer o ajuste, você não vai conseguir misturar a água na sua chuveira, na sua torneira, ok? Então, pessoal, essa máquina aqui é excelente, está sendo lançada por nós aqui na Contudo Casa. Você pode comprar hoje aqui, tem o link na descrição. Está facinho, é só clicar ali, vai pelo Mercado Livre, chega rápido na sua casa, não perca tempo. Qualquer dúvida, chama nós no WhatsApp aqui, tem o link na descrição. Não perca tempo, vem aproveitar o preço promocional agora de lançamento no nosso canal, ok? Se você curtiu, você dá o like. Se você quer compartilhar com o seu técnico instalador, manda o link diretamente para ele, para ele ver essa bomba aqui, que está disponível no nosso canal para venda, ok? Eu sou o Rafael, da Contudo Casa, e até a próxima!